Eu costumo dizer que, diferentemente de alguns outros estados brasileiros, aqui o Piauí tem um trabalho efetivo de combate às facções criminosas. A gente pode, em algum momento, considerar isso se é enxugar gelo, se não é, mas a certeza é que vem sendo feito um trabalho. No começo da semana nós já mostramos aqui a operação do Draco relacionado à Zona Norte de Terezinha e, dessa vez, a operação mirou membros do Bonde dos 40, que atuam na Vila Fraternidade, Vila Miranda Dantas, essas duas vilas localizadas na região do Planalto, em Minga, na Zona Leste de Terezinha. Até o momento que nós estávamos lá na sede do Draco, seis pessoas haviam sido presas. Foram 18 mandados de busca e apreensão contra os integrantes dessa organização criminosa, no intuito de retirar de circulação tanto armas quanto drogas e também materiais ilícitos relacionados a essa facção criminosa. A gente sabe que, de uma certa forma, o Bonde dos 40 tem uma força muito grande, porque tem essa ligação próxima aqui do estado do Maranhão, que acaba abastecendo alguns integrantes que atuam aqui no estado do Piauí. Essa operação específica teve como objetivo principal. Parece meio que contraditório, porque a sensação que a gente tem é que a polícia tem apenas a execução de operações para buscar presos, para prender integrantes de organizações criminosas, criminosos que estão atuando na sociedade. Quanto, na verdade, o foco principal dessa operação era buscar, eram os materiais de busca e apreensão. Claro que as prisões acabaram sendo consequência dessa operação, daquilo que a polícia encontrou nas residências, onde todas elas constam em mandados judiciais, mas, principalmente, a questão do fortalecimento de materiais que poderiam embasar essas operações que estão sendo feitas pela polícia civil, pelo Draco, aqui no estado do Piauí. A gente já mostrou aqui nos últimos dias, tanto na cidade de Floriano, quanto na zona norte de Terezina, e agora teve como foco a zona leste de Terezina, onde tem a atuação forte dessas organizações criminosas. Bom, a gente vê as especializadas dando apoio, Denis. A gente, às vezes, fala só da polícia civil ali, mas a polícia militar tem feito aí um trabalho extraordinário também, principalmente a FEISP, o BEP e outras mais. O trabalho conjunto, né? Força TAC, o BOP. É aquilo que a gente falava em um outro momento aqui, Kilsson, que houve uma reorganização das forças de segurança para não desabastecer o policiamento ostensivo. Então, assim, a gente tem, mais especificamente, os batalhões ali do RONI, de Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais, BOP e os policiais do FEISP, que dão esse apoio a essas operações da polícia civil. E aí, os outros batalhões ficam responsáveis, né? Para fazer esse trabalho de ostensividade, né? A gente percebe também que há viaturas em pontos estratégicos aqui na cidade de Terezina, justamente para coibir essas ações criminosas que ocorrem na sociedade. É, Denis, a gente já vê aí um número bem alto, né? De operações como essas realizadas pelo Draco. Acho que é a operação número 159, né? E, interessante, o coordenador do Draco, o delegado Charles, ele vai a todas, né? Todas as operações, ele está na linha de frente. Apesar do mandado hoje dele deu negativo, né? Mas ele busca acompanhar de perto todas essas operações, com exceção da que acabou tendo como vítima o Marcelo, né? Aquela que ocorreu no estado do Maranhão, porque naquele momento o delegado Charles estava em Brasília em uma outra demanda da Secretaria de Segurança Pública. Com exceção daquela operação que acabou o Marcelo sendo vitimado, todas as outras a gente percebe que o Charles busca essa liderança, busca ter essa referência nessas operações, tanto ele quanto o delegado Marcelo, o delegado Júlio, são delegados que buscam estar à frente dessas operações. Não é por nada, mas ele como coordenador poderia ficar, elaborar toda a operação e ficar no gabinete, né? Esperando o resultado. É, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece. É! Acontece. Bom...